Aqui, todo mundo coloca a mão na massa. O projeto Arquiviva instalou nessa ocupação da Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia, um canteiro de obras. Uma força-tarefa para erguer as paredes e dar dignidade de forma sustentável. O projeto consiste em educar uma população, na verdade, devolver um saber que já é do povo, para que eles possam criar menos dependência de materiais como tijolo, cozido, cimento, ferro, e usando o material que ele tem no seu quintal, que é a terra. Então, é esse o intuito. A comunidade aprende com os profissionais a construir. Assim, conseguem transformar o espaço onde vivem. Das ocupações, bairros mais periféricos, as pessoas moram durante anos em barracos de lona, barracos de pau, sem nenhum tipo de conforto. E tendo a terra, eles aprendendo a fazer com a terra, eles já vão erguer as suas casas, de forma que vão ficar aí permanentes. A Sandra, que não teve mais condições de pagar aluguel e veio morar na ocupação com o marido e três filhos, já vai aplicar o conhecimento na cozinha. E vai construir junto com os meninos tudo? Tudo com os meninos, que elas estão aprendendo com eles também. O projeto não só ensina a construir, mas também a fabricar o próprio material de construção, como, por exemplo, o tijolo adobe, que nada mais é uma mistura de água e terra. Dessa forma, eles dão autonomia para os moradores construírem espaços de uso comum, coletivo, e também as próprias casas. E eu posso dizer, é até um processo terapêutico, só não estou com a roupa adequada. Depois da massa pronta, é hora de moldar na forma, que aqui é comandada pela Maria Eduarda. Vai ajudar sua mãe a construir a cozinha na casa dela? Vai! É o resgate de uma forma de viver antiga, que é inclusiva e benéfica para todo mundo. A gente está empoderando as pessoas para se sentir capaz de construir a própria casa. E essas técnicas são simples, em princípio. E o material é local e acessível. O local não tem saneamento básico, e por isso o projeto ensina também a construir o banheiro seco e com folha de bananeira. É um banheiro barato, fácil de montar nas casas, pode ser um banheiro isolado. E em relação à saúde da comunidade, a gente mata essas dificuldades que eles encontram. O projeto tem a parceria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, que disponibiliza o recurso para a contratação dos profissionais. Junto com a comunidade, eles estão levantando nesse espaço aqui uma creche com capacidade para 500 crianças da comunidade. A gente tem chamado carinhosamente de biorevolução. Usar a terra, usar o saber, que é um saber milenar, para transformar vidas. Transformar a vida dessas pessoas, transformar a vida nossa como profissionais e ajudar na preservação do meio ambiente. Transformar a vida desse contexto.